Vozes e tambores do Samba Paulista, no Nação. Vamos apresentar uma produção que conta a história de uma das manifestações mais antigas de Santana do Parnaíba, em São Paulo. A festa do Cururuquara. Quando a turma de vovô, os escravos se libertaram, foi aonde que surgiu o samba, não foi, Rô? O samba é o dono do Cururuquara, ele foi criado ali no Cururuquara. Teve um tempo que eu achei discriminado, assim. A pessoa olha assim pra você como quem diz, né? Ah, você é do apostolado e dança naquilo lá? Então eles não têm direito de interferir e fazer a festa do modo que eles querem. Não é assim. Nós vamos tomar conta do samba, como o nosso antepassado deixado. Sexta, nove e meia da noite.